Olá pessoal, aqui é o Wilson Cirilo e hoje nós iremos falar sobre crenças e uma ferramenta eficaz que pode desestruturá-la. Crença é tudo aquilo que você acredita. Vamos partir do exemplo. Olha, eu não consigo fazer um curso superior, é a crença. A primeira coisa que você vai usar, a ferramenta é o duvidar. Eu não consigo fazer um curso superior ainda. Eu não consigo fazer um curso superior ainda. Esse ainda, só avisa, olha, eu não consigo fazer um curso superior ainda. Só avisou no sentido que existe uma possibilidade. Depois disso aí, a segunda, duvide. Olha, eu fiz tantas coisas importantes na minha vida, por que eu não consigo fazer um curso superior? Eu fiz isso, isso, isso e aquilo. Muito bem. Terceira, determine. Olha, em dezembro eu irei procurar uma faculdade e irei fazer o segundo curso. Durará cinco anos e farei todos os sacrifícios necessários para que eu consiga ter esse curso superior. Pense nisso e se inscreva no meu canal. Realize seus sonhos.